Fala, investidores! Tudo bem com vocês? João Daronco aqui, analista certificado de equities para trazer mais informação, mais um ponto de vista que eu vejo pouquíssimas pessoas falando, tá certo? Que é sobre dividendos e dividendos da nossa querida Itaúsa e do nosso querido Itube, tá certo? Vou comparar os dois e trazer uma análise que eu não vi em nenhum lugar ainda que você só verá aqui, utilizando o módulo Forecast do Status Invest, tá na descrição, recomendo fortemente antes de eu começar essa análise sobre dividendos de ambas as empresas quero trazer para vocês, se você não é inscrito, caiu de paraquedas e não sabe onde é que tá, prazer você estar no Status Invest nesta comunidade que eu tenho formado aqui no YouTube para informar os investidores, deixar os investidores mais atentos a algumas informações de mercado, trazer análises, comparações vários conteúdos legais, até mesmo análise de carteira tenho feito análise de carteira dos inscritos só vocês procurarem aqui no canal, tá certo? Toda semana, vídeo novo comigo, João Daronco me siga lá nas redes sociais, arroba joao.daronco também pode mandar críticas, feedbacks, tudo o que vocês quiserem eu respondo, tá certo? Deixa um like nesse vídeo, se ajudou você de alguma forma não custa nada, é só ali clicar no like ajuda bastante o canal a chegar mais pessoas e fazer essa nossa comunidade crescer, tá? O que eu quero falar nesse vídeo de hoje? Sobre Itaúsa e YouTube, tá? Quando a gente pega o histórico, até vou mostrar isso pra vocês que a Itaúsa, em geral, distribui a mais dividendos que o YouTube O que acontece, simplesmente, é que a Itaúsa mudou a sua estratégia mudou o seu direcionamento, buscando reinvestir grande parte dos seus lucros no próprio negócio, pra diversificar a sua holding e com isso aumentar a participação em outras empresas, tá? Itaúsa, então, passando uma empresa totalmente dividendos pra uma empresa crescendo, um pouco de crescimento, um pouco de dividendos, tá? Quero explorar isso com vocês e, pra isso, a gente tá aqui com o nosso queridíssimo Status Invest Itaúsa abaixo dos R$9,00, próximo ainda à mínima histórica dos últimos... das últimas 52 semanas, que foi R$8,00, R$8,97, quando a gente criou esse vídeo, caindo 2%, tá certo? Consciência Mercado apontando pra um preço alto de 12, utilizando aqui o módulo Forecast, tá certo? É bem interessante, eu deixei na descrição, se você tem interesse. O que eu queria trazer é o seguinte, quando a gente pega o histórico de Itaú e Itaúsa, a gente evidencia que Itaúsa, ela acaba por ter um yield superior, um dividend yield, e aí, pra quem não sabe, dividend yield, basicamente, é dividendo por preço, tá? A Itaúsa, ela tem um dividend yield superior ao Itaú. Quando a gente pega a média histórica, a gente tem aí 5,4% na média histórica, e o YouTube, a gente tem 3,8%, ou seja, Itaúsa tem um yield maior que Itaú, tá? Sendo que o maior valor de Itaúsa pago foi em 2019, com 8,5%, enquanto Itaú distribuiu também, nesse ano, o maior valor, com 7,5%, um ponto percentual de diferença entre as duas, né? E o pior momento também, um ponto de diferença entre as duas, basicamente, o pior momento foi em 2014, e pro YouTube, o pior momento foi em 2017. Bom, João, mas isso todo mundo sabe, todo mundo sabe que a Itaúsa, ela tem um yield maior que Itaú, até por isso, eu sou investidor de Itaúsa, compro Itaúsa aí pra ter um yield maior, etc., gosto de dividendos e tal. Você não me falou nenhuma novidade, o que esse vídeo tem de novo? O que esse vídeo tem de novo que eu vou mostrar pra vocês agora, tá certo? Como eu sempre falo, o passado, ele serve muito como referência, tá? Pra vocês terem uma ideia do que vai vir pro futuro. Quando vocês estão dirigindo um carro, vocês utilizam o retrovisor só como forma de referência, vocês utilizam o para-brisa pra ver o que vai vir pela frente, e é pra isso que serve o módulo forecast, por isso que eu gosto tanto dele, tá? Quando a gente utiliza as estimativas, algo interessante acontece, e que poucas pessoas têm falado, tá? O que que é? Esse dividend yield, ele deve se inverter, tá certo? Pro futuro, a cada ano que passa, o diferencial de dividend yield deve diminuir. O que que é isso, João? A diferença entre o yield pago pela Itaúsa e o yield pago pelo YouTube deve comprimir, tá? Pra vocês terem uma ideia, 2021, atualmente, os últimos 12 meses, a gente tem um diferencial de 3%. Ótimo? 6,17 menos 3,10, vale a 3,07, tá? Aproximadamente 3% pro Itaúsa, mais 3% pro Itaúsa atualmente. No próximo ano, esse yield, esse diferencial já cai, né? De 3%, ele vai tá aí muito mais próximo de 1,6, 1,7%, tá? Menos que 2%, tá certo? Então, já diminuiu esse diferencial. Quando a gente pega o próximo período, 2023, estimado, a gente vê que esse diferencial tá sendo comprimido ainda mais, passando aí pra 0,8%, que é muito baixo, né? E até que, finalmente, em 2024, esses yields se invertem e o YouTube abre um diferencial de 2% frente à Itaúsa. É bem simples, vocês conseguem ver no gráfico que a diferença entre as duas, os dois gráficos, tá diminuindo até que ocorra uma inversão. Por que disso, João? Como mencionei, a Itaúsa, ela tá muito mais focada em reinvestir seus dividendos em novas aquisições, novas linhas de negócios, etc. Enquanto o Itaú deve continuar distribuindo e gerando ótimos resultados. Até o preço-lucro do Itaú, vocês conseguem ver aqui que ele deve cair, porque o lucro deve crescer. A gente tem alguns outros indicadores interessantes aqui, por exemplo, do Itaú, a gente tem um ROI de 19%, que é um ROI bem interessante, tá, como média, um pouquinho acima do que a gente tem como média do banco, que ele entregou nos últimos anos. Então, o mercado tá bem otimista com Itaú. Itaúsa deve começar a distribuir cada vez menos dividendos por estar reinvestindo. Então, Itaú, um banco muito mais focado na distribuição de dividendos. Itaúsa, muito mais focada em crescimento, tá? Mas também distribuindo o yield interessante aí, uma média de 5.5 para Itaúsa. O YouTube, ele deve crescer essa média, né? Quando a gente pega a média nos últimos anos, a gente tem 3.8, nos próximos 4.3, crescimento dessa média, tá certo? Então, o que eu diria para vocês? São dois perfis, são a mesma empresa, eu acho que são perfis um pouco diferentes, tá? Mas que, fundamentalmente, se baseiam na mesma tese, grande parte de Itaúsa é YouTube, tá? Grande parte da Itaúsa é Itaú, ela tá querendo diversificar um pouquinho mais. Quero saber de qual dos lados você tá? Dividendo, crescimento, Itaú ou Itaúsa? Deixa nos comentários. Quero saber o que vocês acham de cada uma delas. Se inscreve no canal. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Você te ajudou. Se trouxe uma visão nova, que você ainda não tinha, deixa um like. E me segue lá nas redes sociais, arrobajoam.daronco, tá? Tá na descrição também, meu Instagram. Tá bem, pessoal? Queria passar isso para vocês. Um forte abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo.